Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo onde eu faço um resumão de 2022 de todas as compras que eu fiz na Steam de acessórios. E Ju, o que seria esses acessórios? Seria bolsas, cintos e óculos. Vou mostrar todos os que eu comprei, os mais favoritos, porque se não, se eu for mostrar todos, gente, vai ficar um vídeo muito, muito, muito longo. Então, eu vou dar uma resumida aí, os que eu mais gostei e indico aí pra vocês, pra vocês estarem comprando. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e também me siga no Instagram, que lá eu dou várias dicas aí de moda, viagens pelo mundo, Netflix, maquiagem, skincare, tudo que nós amamos. Espero vocês lá. Então, vamos ao que nos interessa ver todos esses acessórios. Eu comprei tanta coisa, tanta coisa que eu não sei, juro por Deus, gente, eu gastei acho que mais de 3 mil reais. Meu marido tá tomando banho, que ele não escute. Eu gastei 3 mil reais nessas compras da Steam. É uma bolsa que, assim, eu tava querendo muito, muito mesmo. Me arrependi, porque essa bolsa aqui, pra falar a verdade, era pra eu ter comprado nos Estados Unidos, na Zara, eu estava lá. Quem me acompanha aí já há um tempo sabe que eu estava lá o ano passado. Fiquei 4 meses fora do país em si, estava em Miami. E lá na Zara foi o lançamento dessa bolsa e eu não comprei. Tipo, fui, vi e tal. Fiquei enrolando e não comprei. Fiquei na vontade, fiquei na vontade. E aí deu um grande boom aqui no Brasil. E essa bolsa, tipo, vendeu horrores. E a Xim também, ela faz aí, querendo ou não, um dupe. Assim como eu fiz a compra da outra dourada, linda, maravilhosa, meia metalizada, dessa daqui. E eu tava doida nessa cor, que é esse verde betolga. Olha só o acabamento disso. Que perfeito. Nossa, maravilhosa. Ó, a alça. Tem uma grande diferença. Tem bolsas bem parecidas com essa. Que a alça é dessas aqui, ó, de plástico. Não, essa não é de plástico, essa ainda é de ferro. Mas tem umas que é de plástico. Então eu vi muita gente reclamando com relação a isso. A bolsa tem qualidade, mas a alça, ela é de plástico. E o dourado, com o tempo, eu não sei se desbota, alguma coisa assim. Então vocês fiquem atentos quando vocês forem comprar e vejam as avaliações. Se a alça, ela é de ferro, que nem essa daqui, ó. Porque essa sim, de ferro, é que vai ter uma grande durabilidade, pelo que eu entendi, tá? Então eu fiquei, ó, de olho por muito tempo. Horas vendo avaliações pra poder fazer essas compras aqui pra vocês e para mim. E olha só como veio aí. Veio com esse revestimento aqui. E, ó, ela é forrada por dentro, com esse tecido vinho. Tem um bolsinho interno aqui, vocês estão vendo? Uma separação. Ó, tá vendo? Ela é de ferro, ó. Ela não é de plástico. Então isso aqui não vai desbotar nunca, porque é ferro mesmo. Ó, ela veio com esse igual a da outra, tá vendo? Um coxetezinho que vocês abrem aqui, ó. Olha só essa bolsa. Pesa, hein? Negócio pesa. Ó, maravilhosa. Prontinho. Olha esse look. Que lindo que eu montei aqui, hein? Esse blazer, já vou falando, também é da Shein. Dá uma olhadinha no vídeo dos melhores blazers da Shein. Ou cumprinhas da Shein 3. Dá uma olhada na playlist. Essa blusa, todos os looks quase que eu fiz com essa blusa aqui também é da Shein. Esse shorts aqui, ó, também é da Shein. Só que ele vem num jogo todo verde. O cinto eu já comprei aqui na minha cidade mesmo. E a sandália aqui, ó, é da Dondery, onde nós também temos cupom. E ela vai com tudo, né, gente? Com todas as cores aí. Por ela ser off-white. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do look? Olha que lindo. Muito chique, né? Nossa, olha a case do óculos. Que chiquésima. Um paninho pra você limpar. Tipo um feltrinho, o óculos. Vem tipo um silicone, ó. Bem embalado. Só na lente. E, ó. Que lindo. Eu amei esse óculos. Olha que lindo. Que chique. Que chiqueza é essa. Tá lindo, né? Adoro esses óculos. Que são fumê. Que dá pra gente ver levemente os olhos da pessoa. E essas lentes claras. Porque eu acho que dá um tom de chiqueza. Olha isso. Amei. E a lente, ela é reta. Tá vendo? Eu tava louca por essas lentes retas. E ele é de plástico. Estão vendo? E muito leve. Bastante leve. Amei. A lente não tem distorção. Muito agradável. Olha que cinto. Maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Como eu falei pra vocês. Porque eu tive horrores antes de comprar. E lembrou muito Gucci. Porque eu tenho o cinto da Gucci. E você olhando assim rápido. Lembra bastante. Mas é um símbolo de uma cobra. Olha. Que moderna. Muito linda. E o tamanho que eu peguei. Foi o tamanho P. Mas lá eles tem vários tamanhos. Aí tem os tamanhos MG também. Tá bom? Já coloquei o cinto aqui de cobra. Que chique. Como eu falei pra vocês. Lembra muito assim. Algo da Gucci. Uma coisa mais chique. Ficou perfeito. Com o look aqui. Que eu estou. Que lindo. Pra você comprar na Shein. Com qualidade em si. E você não ter uma frustração. O que eu faço. Eu fico sempre pesquisando. Vendo pessoas. Que é mais ou menos o meu biotipo. Pra ver como que ficou no rosto da pessoa. Ou no corpo da pessoa. Pra realmente fazer uma compra certa. Pra não dar erro. Tá gente? Então ó. Vocês olhem essas avaliações. Onde mostra aqui ó. Vou colocar aqui o vídeo. Pra vocês verem. Onde mostra as avaliações aí. Onde o pessoal coloca a imagem. E falando. O que aconteceu. Se gostou. Então dessa forma. A gente faz uma compra sem ter erro. Vamos ver o que tem aqui. Nossa senhora. Essa daqui. É muita coisa. Muita coisa. Olha só. Se disfarça. Make of B. Já coloca a verdade. Porque aqui a gente mostra só a verdade nesse canal. Gente do céu. A pessoa já destruiu as coisas. Ó. Primeiro aqui ó. Essa bolsa. Eu achei tão linda. Tão linda. E ó. Como veio embalada. Veio nesse saquinho bem simples. E ó. Que linda. Esta bolsa. Eu fiquei na dúvida. Entre a branca. E a rosa. Porque é um rosa bebê. Mas. Eu comprei dessa vez. Como tudo aqui é pago. Eu não tô ganhando nada. Tá meus amores. Tudo saiu do meu bolso. Eu não tenho parceria com a Shein. Ainda. Mas glória a Deus. Logo mais eles vão ver a gente. Aqui do outro lado. E a gente vai fazer parceria. E aí eu consigo ter um restante. Ser beads aí. E trazer outras coisas aí pra vocês. Então assim. Eu estou investindo em coisas coringas. E que não vão sair de moda assim. E olha só o acabamento dessa bolsa. E ela não veio. Assim. Ela veio levemente. Tá vendo aqui. Um pouquinho amassada. Mas depois eu vou colocar um enchimento aqui dentro. E eu acho que vai sair. Olha só o revestimento da bolsa. Que legal. Aí vem com essa alça. Deixa eu montar aqui. Como é que coloca esse negócio aqui? Tipo. Não entendi. Como que coloca? Acabei de descobrir como que é a amarração aqui dessa alça. E olha só. No caso. Aquelas pontinhas em si. Que veio. Você tem que dar um nozinho aqui. Foi o que eu fiz. E ela ficou desse jeito. A bolsa. Caso você queira usar ela curtinha. Aqui. Olha que linda. Amei. E se você quiser somente usar ela. Como uma bolsa de mão. Você tira aqui. Olha. Esse nozinho. E você usa ela só como bolsa de mão. Fiz um look aqui. Praticamente. Quase todo o Shein. Tá? Pra mostrar a bolsinha aqui pra vocês. Olha que linda. Que ela ficou aqui. Com esse composê que eu fiz. Ficou bem chique. Né gente? Essa blusa aqui também. É da Shein do outro vídeo. Então vejam a playlist aí da Shein. Esse cinto maravilhoso. Que lembra muito da Gucci. Olha que lindo. De bem diferente. Também é da Shein. Essa calça. Maravilhosa. Também é da Shein. Que tem elástico aqui ó. E a bolsinha ó. Coloquei ela aqui na amarração. Que eu consegui mostrei aí pra vocês. E ela ficou um charme. Olha esse óculos. Que lindo. Nesse caso aqui ó. Só é a lente mesmo. Uma lente reta. E espelhada. E o dourado. Olha. As laterais. Desse óculos. Cara. É de gringa. Total. Olha isso. O que vocês acharam? Outro cinto. Que eu também achei muito lindo. Que eu também trouxe vocês. Tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. Esse aqui eu também achei. Olha. É tipo escovado. Um aço escovado. E. Que lindo. Eu vou fazer vários looks também pra vocês. Com os itens da Shein. Em outros vídeos. Ensinando. Como vocês podem estar utilizando aí. As peças que vocês têm no armário. E a gente vai sempre. O que? Ver inspirações. Continuando com os cintos. Olha como esse aqui ficou também. Como eu falei. Ele tem um dourado escovado. Então dá aquele toque de elegância. E pra mim não precisou. Fazer furo. Como eu falei pra vocês. Eu peguei o tamanho P. Ó. Chegou tudo no prazo correto. Em torno de 15, 20 dias. Não tive problema algum. Uma dica também pra vocês. Quando as vezes. É. Não tem ninguém na casa. Acontece do que? De eles mandarem uma notificação. Pro seu e-mail. Falando que tinha gente ausente. Ou seja. Não tinha ninguém no local. Geralmente dentro de 24 horas. Eles vão lá e reenviam a mercadoria. Pro local onde você pediu. Então fiquem sempre de olho no e-mail de vocês. Porque foi dessa forma que eu consegui aí. Fazer com que a mercadoria não retornasse pra China. Porque depois que retorna fica complicado. Agora. Vamos para essa outra bolsa. Que eu achei bem legal. Eu achei ela bem barata. Bem barata. Ela veio levemente amassadinha. Mas muito pouco. Eu acho que nem ó. Vocês podem ver. Eu vou abrir aqui. E ó. Você só fazendo assim ó. Já sai ó. No meu caso. Né. Que não veio tão amassada. Essa daqui não tem revestimento. Igual essa preta. Que eu mostrei pra vocês aí. Que ela é revestida com um tecido vinho. Essa aqui é mais basicona mesmo. Vocês estão vendo aqui o zíper. Ele é bem simples. E uma coisa gente. Que me incomoda. Horrores. Eu não sei se incomoda vocês. Me comentem aí do outro lado. É isso aqui ó. Eu acho que esse acabamento. Fica tão feio na bolsa. Que eu acho que dá uma empobrecida. No acabamento da bolsa. Então o que eu sempre faço. Quando as bolsas da Shein. Chega com isso tudo aqui. Eu venho aqui. Eu abro a bolsa. E eu sempre pego. E coloco isso daqui. Que eu acho muito feio. Pra dentro. Pronto. Vamos ver. E fecho a bolsa. Olha a diferença já da bolsa. É outro acabamento. A corrente é de ferro. E ela é dourada. Vocês estão vendo aí. Bem leve. E vamos ver aí com o tempo. Se vai ficar preta. E essa daqui. Tem algumas outras bolsas. Que você consegue tirar aqui. Porque tem um fechozinho. Aí você troca a alça. E essa daqui. Não tem como trocar a alça. Tá? Fiz um look bem básico aqui. Onde tudo aqui é da Shein. Praticamente. Essa blusa também é da Shein. O cinto da Shein. Essa calça maravilhosa da Shein. E essa chinelinha aqui. É da Melissa. Já coloquei em outro vídeo. Veio também de comprinhas de Melissa. E coloquei a bolsa. Olha como ficou. O composê aqui do conjunto. Que lindo. Ficou muito chique, né? O que vocês acharam aí do outro lado? A combinação. Meu Deus. Esse é um dos meus queridinhos. Que eu achei chiquésima na imagem lá da Shein. Nossa. Vocês não estão entendendo. Olha isso. Olha a chiqueza deste óculos. Você chega em qualquer lugar. Com um óculos desse. Para o lugar, né? É aquele óculos de milhões. De milhões. Olha os detalhes deste óculos. Os cromados. Lente reta. Espelhada. E fumei. Gente, parece de Versace, né? Uma coisa bem chique. Então assim, ó. Vem essa proteção aqui. Pra não ficar batendo na lente. Achei bem legal isso. Eu adoro óculos assim. É porque eu tô com o cabelo assim, desse jeito. Tava calambei ou o quê? Porque hoje eu não tive condições de fazer uma escovinha. Pra mostrar pra vocês. Leve também. Não é aquele óculos pesado que vai descendo assim no nariz, sabe? No meu caso, tem esse sério problema. Que os óculos vão descendo. Aí no final do dia o óculos tá assim, ó. Aí você fica assim, né? Agora a parte de decoração. Olha só o que eu comprei. Eu tava querendo colocar aqui no meu quarto. Vamos ver como vai ficar. Que são seis. Vem seis, no caso. Acho que é tulipa. Não me lembro agora, sinceramente. Copo de leite. Enfim. Olha que lindo. Ó. Como decoração. Também vou comprar muitas coisas de decoração aqui pra minha casa, tá? Então se você gosta de casa e decoração, também vamos ter, tá? Porque eu vou estar uma repaginada aqui nesse quarto. E muitas coisas. E vou comprar da Shein. Porque vou trazer muitos vídeos agora nesse próximo ano de 2023. Moda, C&A, Riachuelo, Renner, casa, decoração, Shein. Enfim. Tudo que nós amamos. E olha o acabamento. Parece muito de verdade. Amei. Comprei somente seis. Que vem seis. Estão vendo aí. Pra ver a qualidade. Mas vou comprar mais uns, sei lá, uns três faminhos de seis. Vai ficar bem cheio. Pra poder colocar aqui no meu quarto. Gostei bastante. Olha, quem disse que isso aqui é de mentira? Não tem cheiro. Nossa, muito legal, né? Olha só essa bolsa branca. Bem baúzinho, ó. Veio durinha. Nada amassada. Essa bolsa eu achei maravilhosa. Eu queria também ter comprado várias. Mas eu falei, não, vou comprar a branca. Que a branca vai com tudo. Costura muito bem feita. Olha só. Aqui o zíper. Tá? Tudo dourado. E vamos abrir aqui. Ah, ó. Olha a alcinha. Como vem. Olha que chique. Agora que eu vi aqui, mas muito pouco. Não sei nem se vocês conseguem ver. Veio levemente meio franzido. Ó, tão vendo aí, ó? Levemente franzido. Tá vendo o corinho? Mas nada assim que, ó, meu Deus. Como me incomoda. Acho que é essa parte aqui, ó. A gente faz o quê? A gente coloca pra esse lado. Não deixa assim. E agora, vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem. Gente, eu não entendo. Como que é essas alças da Shein? Tipo, tem que ter um manual de como você colocar as alças. Olha como veio. Veio esse negocinho aqui. E aí veio isso daqui, tipo, sem nada pra pendurar. Aí o que a pessoa faz? Ah, menina! Vai ser burra assim pra lá. Mas essa aqui, ó. Ela tem um conchetezinho aqui. Tá vendo, ó? Ah, agora sim. Agora sim. Prontinho o conchetezinho aqui desse tempo. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui abre. Ó. E aí eu coloquei aqui. E ó como ela ficou. Olha que linda. Olha lá. Coloquei assim. Agora eu só quero descobrir como eu vou colocar com esse daqui. Depois eu vou fazer e mostro pra vocês. E aproveitando o look aqui, já vou mostrar a bolsa branca. Olha como ficou com esse look. Acho que bem legal a combinação. E como eu falei pra vocês, vocês podem usar das duas maneiras, tá? Ou a alça pequena ou a alça maior. Sinceramente, eu, Juliana, gosto de usar sempre assim a alça menor. E colocaria essa alça aqui, ó. Pra dentro da bolsa. Eu acho que fica mais bonito. Mas, se vocês quiserem utilizar a alça maior. Ó. Vocês podem estar usando assim. Só que aqui tem como você regular. Pegar essa alça aqui, ó. E colocar um pouquinho mais pra baixo. E fazer com que ela fique mais assim, tá? Mas eu acho, sinceramente, que é muito frágil. Essa alcinha aqui de metal. E eu me garanto mais com essa alça aqui. Eu acho melhor pra estar usando com essa bolsa. E aí, o que vocês acharam? É impecável. As lentes não tem. Assim, um pouquinho, não tem nada. E o que eu achei legal dessas armações aqui. Essas fininhas. Que vocês podem estar comprando pra utilizar como lente. Então, vocês tiram essa lente aqui, ó. E colocam lente de... Com grau mesmo, tá? Tem muitas pessoas que fazem isso. Que eu vi aí os fóruns da Shein. Olha isso. Que óculos. Chiquésimo. Maravilhoso. E assim, é muito difícil. Pra mim, que tem o nariz pequenininho assim, ó. Que vem de fábrica, tá, gente? Não é plástica. É de família mesmo. Geralmente, os óculos grandes, eles vão fazendo assim, ó. Como eu falei pra vocês. E esses todos, eles ficaram bem legais. Porque eles não são pesados. Eles são bem leves. E confortáveis. Esses cintos eu achei muito legal. Porque é um cinto que é trio. Então, esses cintos trio é um que vai com tudo. Eu achei muito interessante essa proposta. Olha só. Que graça. O cinto. Lembra bem? Alguma coisa tipo gold. Alguma coisa assim, né? Aí eu peguei este, que é o branco. Este aqui, ó. Aí tem outras cores também, tá? É um quarteto, pra falar a verdade. Nem é nenhum trio. Porque tem uns outros que são trios, outros quarteto. Tem outros que são só dois. O preto. Esse de oncinha, que eu vou usar muito. Olha a bolsa. Essa bolsa. Eu estava ansiosíssima por essa bolsa. Vocês não estão entendendo. Ela é um dupe. É um dupe da Zara. Da Zara. Vou deixar aqui pra vocês. Bi, coloque a imagem. E eu vi na Xim, pelo metade do preço. E vi em umas influencers também. Eu achei maravilhosa. Olha que linda. Que perfeição. Olha isso. Perfeita. Perfeita. Gente, é igualzinha da Zara. Igualzinha. Olha isso. Perfeita. Olha o zíper. Vamos ver aqui. Olha isso. Gente, você chega numa bolsa. Olha só. Pelo amor de Deus. Você quer mais o que com uma bolsa dessa? Você chegando no ambiente. O que é isso? O que é isso? Perfeito. Acabamento perfeito. Deu muito a pena. E agora a queridinha. A compra que eu mais gostei. Sinceramente. Que eu não esperava. Como eu mostrei pra vocês. Olha. Parece até ouro. Vou colocar com esse look preto mesmo. E olha só. Que chiqueza. Como eu falei pra vocês aí. Se chega em qualquer lugar. Todo mundo vai olhar pra essa bolsa. Realmente ela é igualzinha a da Zara. Eu já fui na Zara e vi pessoalmente. Assim, compra certa, gente. Esse aqui, gente. Bem Lady Gaga. Lady Gaga. Coloca aí a imagem da pessoa. Olha esse óculos. Os detalhes que vocês estão vendo aqui. Tipo uns parafusinhos aqui. Que prendem essa armação dourada. Olha isso. Olha. Que óculos diferente. Amém. A pessoa amou todos, né? Tipo. Chocada. Como essa compra. Deu super certo. Primeira vez que eu comprei óculos na Shein. Essa bolsa. Que eu amei. Amei. Porque eu já pensei nela. Com isso daqui ó. Com a zebra total. Animal print. Eu achei sinceramente. Que não ia ser tão boa a bolsa. Como eu vi nas fotos das avaliações. E me surpreendeu de fato. A bolsa. Olha a qualidade aqui. Até parece que é pelo. Mas não é. É um sintético. Que eu achei legal. Porque se molhar não tem problema nenhum. Não veio amassada. Glória a Deus. Veio ok. E olha só. O zíper. E aproveitando. Vou mostrar aqui com a bolsa. Como que ficou. Como eu falei pra vocês. Eu peguei esse cropped aqui. Pra realmente combinar com zebra. E dar essa quebrada com blazer branco. E assim. Achei que ficou muito, muito lindo. O que vocês acharam? Eu acho que combinou. Né? Ó. Com a bolsa. Isso. Ó. O que que a gente fala? Não tem nem sinônimo. Para um óculos. Isso. Nossa. Ele ajusta muito bem. No rosto. Olha isso. E é um fumê. Meio preto. Com marrom. Vai com todos os tipos de cores aí. Porque bem coringa. Ó. Lateral. Não dói aqui. Ele é bem fininho. Olha essa bolsa. A cor dela. Que linda. Bem coringa. Gostei do preço. Achei um preço bem legal. Por isso que eu comprei. Só que é o seguinte. Gente. Se vocês não gostarem. Vamos dizer. Ah. Eu achei que essa alça. Não é muito legal. O que vocês podem fazer? Eu mesma vou comprar alças de bolsa. Eu vou comprar alças de bolsa. Depois eu vou ver se a Shein vende. Que a maioria das bolsas. Elas tem essa. Sabe. Você consegue tirar. E aí eu compraria alças de bolsa mais bonitas. Então. Deixa essa dica aí para vocês. Ó. Você pode usar ela assim. Somente de mão. Olha que lindo. O composê aqui ó. Já ficou. Ó. Ficou lindo né? Vocês colocam a alça que vocês forem comprar. Eu vou ver se tem. Vou trazer aqui para vocês. Vou comprar na Shein se tiver. Se não tiver. Vou comprar no Mercado Livre. Onde eu achar. E vou trazer aqui também para vocês. Independente de ser da Shein. Para a gente poder estilizar aí. As bolsas baratas da Shein. Tá bom? Achei linda essa cor. A bolsa rosa. Que sinceramente. Eu não dava nada. Por essa bolsa aqui. Como eu mostrei para vocês. Mas ela ficou. Perfeita. Desconsiderem o pó. Do espelho. Tá? Ó. Que linda. Que ela ficou com esse look preto. Ó. E vou comprar outras cores. Com certeza. E uma coisa que eu não me atentei. Gente. Ela veio meio encardida aqui ó. Vocês estão vendo? Está bem encardidinha. Não tinha visto. Mas enfim. Pelo preço. Valeu a pena. Cabe tudo. Tudo nela. Tipo. Celular. Carteira. Tudo que vocês imaginarem. E com certeza. Como eu falei para vocês. Vou comprar outras cores. Porque eu achei ela muito linda. Achei bem moderno esse óculos. Bem retrosão mesmo. Olha só como ele é. A lente reta. A armação. Ela é de ferro. Tá? Aqui ó. É como se fosse. Olha que legal. Está vendo aqui ó. É tipo um silicone. Que ele se adapta aqui ó. Que aí não fica doendo aqui. Eu achei muito legal essa parte aqui. Do óculos deles. E vamos ver como vai ficar. Meu Deus. Olha que lindo. Gostei? Ó. Eu sou apaixonada por essas lentes retas e espelhadas. Eu acho que dá um... Um ar de chiqueza, né? Uma coisa assim. Sem comentários. Amém. Vamos para o próximo aqui. Que é essa outra bolsa. Com essa cor maravilhosa. Que é esse azul. Que eu estou apaixonada nesse azul aqui. E ó. É uma bolsa. Daquelas mais quadradinhas. Sabe? Olha que linda essa bolsa. Que perfeita. E não veio amassada. Só veio com esse... Ó. Tá vendo? Esse leve enrugado aqui ó. E... Perfeita ó. Dá para usar a bolsa assim. E vamos ver como... Ela vem internamente. Ó. As costuras ó. Foi muito bem feita. Não está ruim não. Ó. Aqui também ó. E olha o revestimento interno. Dessa daqui. Ela é pretinha. Não é de tecido. É de próprio PU também. Ah. Essa... Essa alça veio ó. Tô vendo ó. Pronto. Ó. Como veio. Legal né? Ó. Linda. Amém. Pronto. Agora. Bolsa azul. Cinto azul para combinar né gente. E blusinha mesmo. A calça já falei para vocês que é tudo dachinho aqui. Só a sandalinha aqui não. E olha como ficou lindo. O composê aqui. Azul e azul né. Óbvio que não é a mesma cor. Mas pegou a mesma paleta de cor. Que ficou lindo lindo lindo. Olha só. A única coisa que eu achei é que a alça ela é bem simplesinha. Eu provavelmente vou comprar alças de bolsas. E vou mudar as alças das bolsas da Shein. Essas simplesinhas assim ó. E vou colocar algumas mais elaboradas. Mais reforçadas. Mas de resto. Ela é maravilhosa. Provavelmente eu vou usar ela mais assim. Tá? Com essa alça. Em vez dessa alça aqui. Eu vou tirar essa alça. E vou usar mais. Provavelmente dessa maneira aqui. Que eu achei mais legal. Mais moderna. Mais diferente ó. Bem retrusão mesmo. Vem ó. Esses detalhezinhos aqui. Tipo. Algo mais áspero. Que é de plástico. E a lente. Vocês viram aí todas eu pelei reto. Que eu acho assim. Chiquésimo. Perfeito gente. Olha que lindo esse laranja. É um laranja meio neon. Chiquésimo. Já combina até com o rosa que eu estou. Olha que lindo. A composição aqui. Olha só. Como essa bolsa é perfeita. Ó. Vem com a alcinha. O legal da alça. Que vocês sabem né. Dá pra você fazer. Dá uma diminuída. E deixa a alça menor. Tá vendo? Tá aprovada já. Gostei hein. Olha que linda. Bem. Charmosa. Cheiro gostoso. Continuando o look. Esse cropped aqui. De algodão. É de um outro vídeo da Shein. Então eu estou vindo daquele vídeo. Para esse vídeo. E vou mostrar aqui. A bolsa. Que linda. Olha só o look. Que eu montei. Tudo Shein. Tá gente. Calça da Shein. O cinto da Shein. Só essa sandália. Que é da Visano. Acho que é da Visano. Tá via Uno. Não me lembro. Que é da Dondere. Vou deixar aí também o link para vocês. Que é um lançamento. E o bom é que essa sandália vai com tudo né. Ó. Ficou bem legal esse look. O que vocês acharam? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De todos os acessórios. Que eu comprei na Shein. Em 2022. E 2023. Gente. Preparem. Que nós vamos ter. Muitas e muitas compras da Shein. Então. Já se inscreve aqui nesse canal. Não perca as novidades. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.